Ainda falando sobre qualificação, o Ministério da Educação anunciou na última sexta o fim das medidas de controle de despesas no orçamento das universidades federais. De acordo com o Ministério, ao todo, estão sendo liberados mais de um bilhão de reais. Eu estou aqui no estúdio com o doutor José Arimatéia Dantas Lopes, ele é reitor da Universidade Federal aqui do Estado. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, bom dia telespectador da TV O Dia. Então, como é que a UFP recebe essa novidade? Então, nós tivemos no início do ano, por volta do mês de abril, final de abril, início de maio, a notícia do bloqueio de 30% do orçamento de custeio das universidades federais. E quando eu me refiro ao custeio, eu estou me referindo só a parte de manutenção, de funcionamento da universidade, tirando fora a folha de pagamento que não foi bloqueada. Então, do recurso usado para o funcionamento da universidade, nós tivemos um bloqueio de 30% no final de abril, início de maio. Quando foi agora no início de outubro, tivemos a liberação de metade desse condicionamento, desse bloqueio, e agora tivemos o desbloqueio total. Então, estamos com 100% do orçamento de custeio liberado para este ano. Uma boa notícia porque, apesar dos esforços, das medidas que nós tomamos para nos adequarmos ao orçamento deste ano, não tinha como absorver esse bloqueio para a universidade funcionar plenamente até o final do ano. Nós precisaríamos, de fato, que houvesse esse desbloqueio. Felizmente, tivemos esse desbloqueio e agora vamos encerrar o ano com tranquilidade. Quais foram as medidas de contenção de custos? Então, como eu falei, havia sido bloqueado 30% dos recursos destinados ao funcionamento da universidade, que a gente chama de outras despesas correntes, que se refere a combustível, a energia, a pessoal terceirizado, passagens diárias, material de consumo, quer dizer, os recursos destinados a isso, estava com 30% bloqueado. Estava previsto para o ano, nós só tínhamos disponibilizado 70%. Nós funcionamos até setembro sem nenhum problema, com a liberação dos 15%. Iriamos fechar o tubo sem nenhum problema, já estávamos até o fim do ano com a garantia do pagamento de bolsas, do pagamento de internet, pagamento de combustível para as viagens de campo. Então, nós iríamos fechar o ano com tudo isso já garantido, mas precisava de uma liberação para a gente pagar a conta de energia, para pagar terceirizado nos meses de novembro e dezembro. E com essa liberação vamos conseguir, com tranquilidade, fechar o ano funcionando totalmente com todos os compromissos honrados. Mas todos esses compromissos vão ser retornados devagar, quando sair, mesmo o dinheiro? Não, já está totalmente desbloqueado. Então, já está no orçamento da universidade, já está no extrato da conta da universidade, o desbloqueio de 100% desse orçamento. Então, estamos tranquilos, já está tudo desbloqueado. Doutor, e por que esse bloqueio? Bom, a afirmação do ministério era falta de arrecadação, dificuldades, e nós sabemos que o país está enfrentando dificuldades, nós estamos num momento econômico complicado e político também, e o ministério alegava falta de recursos, e isso levava a esse bloqueio. Mas nós acreditávamos que a educação tem que ser priorizada e ia ter que haver esse desbloqueio. Nós, no início de maio, quando fomos procurados pela imprensa, nós dissemos que a universidade funcionaria plenamente até setembro, mesmo com esse bloqueio. E, daí em diante, seria difícil honrar os compromissos. Mas, sempre fui otimista, eu achei que iria haver esse desbloqueio, como de fato nós tivemos. E ainda bem, né? A gente recebe essa notícia com alívio, porque o nosso mercado tem que ter qualificação. E tudo se origina a partir da pesquisa e da extensão, não é? Sem dúvida nenhuma. Então, era imprescindível que houvesse esse desbloqueio para que nós pudéssemos fechar o ano com a universidade funcionando plenamente. Agora, nossa preocupação é o orçamento de 2020. Trabalhar para que nós tenhamos a liberação de 100% do orçamento previsto para 2020. Muito obrigada, tenha um ótimo dia e vote sempre que quiser. Eu que agradeço. Estarei sempre à disposição. Então, vamos lá.